Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o BTG Pactual. O banco está querendo abocanhar uma fatia do mercado do varejo e alta renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O BTG Pactual investe em sonho de ser digital. O banco investiu R$ 300 milhões em sua plataforma e espera ampliar sua oferta de serviços e clientes. De olho em abocanhar uma fatia do mercado dos maiores bancos, o BTG Pactual investiu R$ 300 milhões em sua plataforma digital e espera conquistar no mínimo 12% do segmento de varejo tradicional e de alta renda, que somam R$ 1,8 trilhão. Mas ainda falta muito para convencer pequenos poupadores que pouco conhecem a marca. Uma forma de fazer isso é com a oferta de serviços, como pagamento de contas, que deve ir ao ar ainda neste ano, e de produtos como cartões de crédito e débito. Ou seja, o BTG Pactual digital. Hoje, a plataforma, o aplicativo é totalmente digital para investidores. Eu já uso o aplicativo do BTG Pactual. Eu já utilizo o aplicativo do BTG Pactual. E se eles vierem com cartão de crédito, cartão de débito, pagamento de contas, como a XP vem fazendo agora para se transformar em um grande banco, o BTG também será mais um concorrente digital fortíssimo para os poupadores pequenos e grandes também para o BTG Pactual. Então vamos aguardar mais notícias sobre a chegada do BTG com cartões de crédito e débito, pagamento de contas, investimento já tem. Vai ser um grande banco digital e vai concorrer com os grandes bancos. Aí se prepara esses bancos que cobram tarifa, esses bancos que não cobram tarifa, mas que não saem da mesmice. Então, chegando o BTG, chegando esses novos bancos digitais que estão previstos para este ano aqui no Brasil, vai ter uma acirrada muito grande dos bancos digitais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, tchau!